Essa alteração no teu HUD vai te deixar nível emulador, tá? Perigoso, eu tava andando ali no... Aqui, por aqui, por perto de casa mesmo Um inscrito encontrou comigo Aí, ó o Play, coisas coisadas Aí, ó, aí ele pegou e falou Play, eu sou perigoso, tu é perigoso? Aí ele pegou, eu sou O que é que tu faz? Eu mato cachorro, chuto gato Esse bicho é perigoso mesmo Meus inscritos é meio perturbado na cabeça, mano Eu tô falando, meus inscritos não é normal não Meus inscritos é tudo matador de cachorro e chuta gato Os inscritos aí doidos, tem futuro Mas vocês vão ser tudo presos, viu? Vocês, negócio de matar gato, cachorro E vocês vão ser presos, viu? Cuidado não, vocês aí, viu? Vocês, vocês... Oh, meu Deus do céu E no começo desse vídeo Quero estar deixando uma frase pensativa Filosófica e inusitada de Aristóteles Tá, que frase é essa, Play? Presta atenção e salve essa frase Não procure ser feliz Procure só a felicidade Tá, fica aí com essa frase pensativa Pensa tótica dos pensamentos pisotécnicos Tá, e bora lá, mano Essa alteração no teu HUD Vai te deixar nível emulador, tá? 100% mais rápido E o melhor HUD pra tu tá jogando aí Free Fire Joga Free Fire Sem agressão, tá? Joga Free Fire sem agressão, mano Você joga Free Fire Às vezes eu tô passando ali na rua Vejo os meninos jogando Free Fire Tudo sentado, muito bonito Todo mundo bonitinho Jogando sentado assim Eu acho lindo Quando é velho Se levanta Dá um tapa nas costas do outro Tu me dê um capa aí Eu te dê um capa aí Buf, dá um chute no outro Mano, vocês não fazem isso não, mano Vocês não gostam de ficar brigando no meio da rua aí Nada aí Chegou o Ibama aí Leva vocês O Ibama Já vai isso, o Ibama Mano, bora lá, mano Comenta aí Se tu é daqueles que gosta de ficar trocando de HUD direto Se tu gosta de um troca-troca Comenta aí, tá? Se tu gosta, deixa nos comentários Que o que tu tá sabendo E bora lá, mano Qual alteração fazendo HUD Pra tu ficar nível emulador no mobile, tá? Aproveitar esse vídeo aqui Eu vejo uns comentários dizendo Né, que Que jogo Eu jogo, né? Dizendo que eu jogo no emulador também Só que Nem PC eu tenho, mano As coisas estão difíceis, mano As coisas estão difíceis aqui, mano Então eu jogo só no celular mesmo Né, sou mobiler Né, errador de HUD E um dia, né? Tava eu Né, e o Flavin Né, o Fla Só jogando mesmo, né? E tudo mais lá Né, coisas coisadas Eu e ele Ele vira de costa Eu viro pra ele Ele vira pra mim Jogando na sala personalizada Aí chegou até o DreamHide Eu tava no discórdio do Flavin Aí começou uma conversa lá Entre a gente lá Falando sobre emulador mobile A diferença de jogabilidade que tem O gelo muito rápido Que os emuladores tem Que não sei o que lá E tudo mais, né? Daí até eu Eu crio umas Umas salas personalizadas lá Pra gente jogar E nessa história aí Eu mudei de HUD Né, o Fla já tinha mudado De HUD antes De mim, né? E o Dream Né, o DreamHide Ele mudou Lá na hora E ficou treinando lá Na sala que a gente criou Errando botão Errando tudo Todo mundo tava errando tudo lá Só o Flavin Que ainda tava dominando Ainda melhor o HUD Porque ele já tinha mudado Há algum tempo, né? O porquê de mudar de HUD Se tá jogando bem, né? Essa é a pergunta Que muita gente faz Pra ter uma evolução Chamada nível de emulador No mobile, né? Pra que ficar na mesma E se tu pode ir além, né? Por que não? Então, um gelo mais rápido Uma movimentação mais rápida E melhor se De se fazer Né, é isso, né? Aí eu mudei o HUD E fiquei treinando com Com até mais vontade De jogar, mano Né, vontade de jogar Só que Quando eu mudei de HUD Me deu uma vontade também De voltar pro HUD antigo Porque tava muito difícil De se acostumar E o problema da grande maioria É isso Quando muda de HUD Né Dá vontade de voltar Pro HUD antigo Porque é difícil De se acostumar Né É difícil se acostumar Com HUD de novo É difícil Mas há males que vem Para o bem, né? Quando tu mudar Né Tu mudar de HUD Vai ser difícil Né O primeiro mês Dependendo do HUD, né? Tem HUD que Que é fácil De se pegar Agora quando tu muda Né O total O estilo de HUD Né O total estilo de HUD Fica difícil se acostumar Exemplo Tu sempre usou O botão de pular Na direita Daí tu passou Pra O botão de pular Pra esquerda Isso é uma grande mudança Né Que Vai te Fazer muita coisa Só que é uma pequena mudança É só tu acrescentar Algum teu HUD Tipo Troca de arma rápido Essas coisas Né Elas são pequenas Então quando tu Faz uma mudança Né Dessas Tu demora Um pouco Acostumar Né Só que vai Vai te deixar melhor Né Tua forma de jogar Vai ser Vai ser outro nível Né Quando tu dominar Fora que Eu não sei vocês Mas sempre que eu mudo De HUD Né Me anima mais a jogar A dominar Esse HUD novo Né A dominar aquela forma nova E é da hora de jogar Com o novo HUD A aprender a dominar ela E tudo mais Né A pegada do HUD novo Bora lá Mas eu vou estar mostrando Uma coisa Tá Que Que é algo Que eu ainda vou modificar Então vocês vão estar vendo Antes de eu mudar Uma modificação aqui Que eu vou estar fazendo Tá No meu HUD Né O botão de pular Isso e aquilo Vou estar alterando Algumas coisas no meu HUD Vou estar mostrando no meu HUD E explicando Por que que eu vou alterar E o por que daquilo Vai estar ali Dizendo que aqui É acolá E não sei o que Não sei o que lá 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 Bora lá Bora lá pro meu HUD Engraçado né Ontem Como é que as coisas Aqui na minha rua Só tem doideira Na minha rua aqui Ontem eu vi dois cegos Brigando aqui na rua Juro pra vocês Eu não tô mentindo Ontem eu vi dois cegos Aqui na rua Aí eu peguei E cheguei pra ver a briga Aí eu disse Que eu tô tossendo Pro que tá com a faca Aí os dois saíram correndo Ninguém tava com faca não Bora lá mano Seguinte Estamos aqui no lobby Né Mais conhecido como Lobby mesmo Né E eu vou vir aqui Em configuração mano E vou lá Vou mostrar aqui O HUD Tá Seguinte Esse aqui Eu vou clarear mais Seguir Deixar aqui Mais visível Né Porque vai ficar Mais visivelmente Né Visível E vou mostrar pra vocês Algumas coisas mano Que eu vou tá alterando aqui O porquê Talvez tu queira fazer Até mesmo aí no teu HUD Né Pra Alterar Né A posição do Dos teus botões Aí tudo mais Posso te ajudar em alguma coisa Eu te mostrando isso aqui Mano Que que acontece Eu tô pensando Tá Eu fiz até uns Agora Vai ficar dando um soco lá no lobby O doidão lá Que que acontece Eu tô pensando em tá alterando Isso aqui ó O botão de agachar Tá Eu não gosto dele aqui Tá Eu nunca gostei de tá Tá jogando com Com o botão Ele vai ficar Dando um soco lá no lobby Nunca gostei de ficar com o botão de agachar Na direita Porque eu prefiro usar o indicador esquerdo Pra agachar Pra tacar o gelo Né Eu gosto de deixar ele do lado esquerdo Então eu aumento ele Tá Esse botão de atirar Talvez eu vá tirar ele daqui E botar ele aqui embaixo Tá Vai deixar ele grande aqui ó Na ponta aqui embaixo E o botão de agachar Eu vou Talvez eu vá colocar aqui Talvez Né E talvez não Talvez sim Talvez não Porque eu ainda tenho que me adaptar Né Então eu vou tá treinando Provavelmente isso aqui ó Por que o botão de pular aqui Pra fazer o pulinho de emulador E o botão de agachar aqui Tá Pra que eu consiga Tacar o gelo agachando Né Tacar o gelo agachando Botão de disparo aqui ó Eu vou tá agachando Tá E provavelmente Eu vou conseguir ó Ao mesmo tempo Presta atenção Por que Se liga só A ideia desse hand aqui ó Quando eu agacho aqui Né Quando eu atiro aqui ó Eu atiro E já volto a mira aqui ó A câmera pra baixo Eu já tô agachando E tacando gelo aqui embaixo Tá vendo Isso aqui ó Essa diferença que vai dar Pra mim tacar um gelo Agachando aqui ó Então isso aqui vai me dar Uma vantagem muito grande De eu tacar um gelo Também muito rápido Né Fazendo isso Colocando o botão de agachar aqui E o botão de disparo aqui Tá É outra ideia Se vocês quiserem Tá acrescentando Até pro HUD de vocês Isso tá O botão de agachar E o botão de disparo aqui Tá Isso aqui eu ainda Vou tá testando Dominando Tá Eu joguei algumas vezes Né Só que como eu tinha que Tá trazendo vídeos Né Essa semana pra cá Pro canal Eu ia ficar Ia passar uns 3 dias Sem treinar Então o que que eu fiz Não Eu vou adiantar 3 vídeos Né Vou adiantar 3 vídeos E daí eu pego Pra mudar de HUD Então provavelmente Vai ser assim Meu HUD aqui ó Botão de disparo Aqui no cantinho Agachar o botão de pular Aqui o troca de arma Que eu sempre tá usando aqui Pra fazer o pulinho de emulador Tá Botão de disparo aqui ó 45% Mas eu já falei Não muda em nada Né A porcentagem do botão de disparo É a mesma coisa O capitão Raimundo aqui A mochila ali em cima Pra lutear de mochila aberta Botão de agachar aqui ó Aqui embaixo Aqui no cantinho aqui Então basicamente Esse aqui Tá É o HUD Que eu vou tá testando Tá Vou tá treinando Testando E ver Né Como que faz E tudo mais Que Mano O HUD Ele é um preparo Né Tu muda ele Se tu ver que tem algo Pra melhorar Tu vai lá e muda ele de novo Tá Então basicamente é isso Mano Eu quero Não mudar de HUD Eu quero aprimorar O meu HUD Fazer algumas mudanças Né Umas alterações Que vai tá Tá deixando minha Minha jogabilidade melhor ainda Tá Então é isso aí É isso aí Mano Espero que vocês curtiram Esses momentos Aqui Né Dos meus Vídeos Tá Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Aí Tá com a dedada Aí no gostei No like Pra Pra dar um engajamento Aqui no canal Tá Que vai ajudar Bastante É isso aí Mano Coisas Aconteceram Nesse vídeo Aqui Tchau 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 Tchau